Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, a hora que você estiver assistindo esse vídeo aí, que seja de boa. Espero que vocês tenham dormido bem e acordado melhor ainda. Esse dia de hoje possa ser melhor do que ontem. Beleza? Bom dia, meu povo! Tudo bom com vocês? A gente espera que sim, que vocês estejam todos bem aí, firme e forte aí para mais um dia. Está aí com a gente, está fazendo aí o exercício aí com o dedo, deixando aí o joinha, fazendo um comentáriozinho aí, básico aí, beleza? Que Deus abençoe, a gente agradece aí pela presença de vocês. E simbora, né? Simbora trabalhar. O serviço aqui não para, não. É isso aí, meu povo. Vamos embora para esse vídeo logo. É, a gente tapou aqui, como vocês viram em vídeos passados. Mas porém que pareça, como está sem a porta, né? O sapo vai dormir lá dentro. Parece brincadeira, mas é verdade. Vamos colocar a porta de baixo, né? Que a porta aqui vai ser encerrada. Então, vamos colocar a parte de baixo. E depois eu coloco a parte de cima, porque agora a gente não está com as dobradiças todas, né? Tem só duas, então eu vou colocar pelo menos a porta de baixo, porque já o sapo não vai lá para dentro, né? Não é brinquedo não, meu povo. Seito é isso aí, você tem que ir fechando as coisas. Tem que ir fechando as coisas. Simbora fazer essa porta aqui. Vou pegar aqui, a gente já tirou com o facão. Antes de colocar, já tirei isso aqui. Quem viu, assistiu o vídeo, viu que eu já fiz esse serviço aqui. Coloquei a madeira aprumadinha. Madeira aqui. Então, aqui a gente vai pregar essa tábua aqui, para poder colocar a porta. Ficar no jeito. E desse lado também aqui, a mesma coisa. Esse lado aqui, a mesma coisa. Ficar a madeira. Para ficar bem no jeito. Para poder pegar a porta. Aqui que fica no jeito, né? Tá, beleza. Pegar a prega ali, enrochar a prega aqui nesse negócio. E aí, depois que pregar, né? Que fazer a porta, né? A gente vai, não hoje, mas a gente vai dar continuidade aqui para tampar essas frichas aqui. Que ficou, trincou, né? O barro secou, trincou. Só que como vai estar batendo, não adianta fazer o acabamento direitinho. Para tampar, né? Esses riscos, né? Porque vai bater e o barro vai cair do mesmo jeito. Então, não resolve. E também não vamos fazer... Estamos fazendo esse provisório, porque isso aqui não vai ter porta, né? Esse espaço aqui não vai ter porta. E por isso, não fizemos de tijolo, né? Não fizemos essa parte aqui de tijolo. Porque não é para ficar fechado. É só um período, enquanto a gente não termina o restante da casa. A mãozinha está ali dando uma averiguada. É que parece reto, mas quando você olha, não tem nada. Mas... Mas não tem jeito, né? Se que tem a empenada mesmo, não tem jeito. É uma coisa provisória. É. Mas para... Assim mesmo. Assim mesmo. Assim mesmo. Tirando o prumo ali Pra poder ficar Bem certinho Eita, por que eu tô falando tão baixo? Pode falar alto Tá tirando o prumo aqui, ó Pra ficar bem certinho Tá tirando o prumo aqui E aí Ok Certinho E aí 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 Do outro lado Vai ser a mesma Mesmo processo Viu, meu povo De cá Mesma coisa Vamos a gente tá medindo aqui a Fazer a polta Fazer a polta Pronto Pronto, fogão É Tem outra utilidade É fogão Forno E bancada Olha Tá vendo? Como é que ele fala Como é que ele fala Hoje em dia É funcional, né As coisas, né Ai, sim Ai, sim Ai, sim Ai, sim Agora a movida mortadela É complicado Tá vendo? Tá vendo? No botão No botão o negócio vai No botão vai Agora na mortadela É complicado Já tá serrando Ainda a primeira Não tinha chegado Nem na metade Por isso que tem que É bom ter as As ferramentas O desce Tinha todo Todo tipo de ferramenta Tem que ver Tem que ver aqui É lá Aqui E aí Vão setenta e sete aqui ela tem vinte tem que arrumar mais um pedacinho por aí outra tábua aqui pra poder dar a largura certa tá cortando e aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tem que ser em lugar bem plano. Vamos procurar. Pois é, meu. Deve apertar o botão com a mortadela. Aí. Isso aí não dá pra apertar o botão. Vai fazendo assim pra acertar. Eu vou parar aqui pra poder segurar ali. Ver se dá pra segurar ali. Que a posição ali tá ruim. Mas o negócio é esse. É só esfregando aquela aí. Essa ferramenta aqui, ó. A planhadeira. É só esfregando e a regular, né, ali. Tem toda uma tecnologia aqui, ó. Pra regular, pra poder ir passando na madeira e sair nas... As lácteiras aqui. Então, colocou aqui. As tábuas. No lugar plano. Pra poder medir aqui pra... Tanto certinhos. Não pode ficar nem sobrando nem faltando, né. Não pode ficar exato. 70 centímetros. E perfeito? E perfeito? Vamos lá. Vamos lá. Não dá pra pôr em cima aqui, não? Dá pra fazer, né? Tem que ficar do outro lado. Sei lá, tem um jeito de ficar do outro lado. Se for na mão, não é muito bom. Pronto, madeira cortada. Tudo certinho. Metragem correta. Olha só. E pro próximo passo. Agora tá, trouxemos pra cá. Pra poder bater, né? Matelar, lá, pregar as tábuas. Não pode fazer lá em cima do cimento, né? Vamos fazer aqui fora. A mãozinha tá medindo ali, onde que tá a madeira embaixo. Pra sair tudo igual. Tchau. 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 Essas coisas que a gente não enxerga do outro lado. Tem que tá olhando direitinho, porque assim não sai torto. Precisaria de um prego desse tamanho. Não é, mas um tá menor. Não tem outro. Depois de acertar tudinho, vai pregar agora. Não desce tudo, quero desse tamanho, vai com a madeira toda, né? Uma madeira ruim. É. Não, não tem menor. O menor que tem, também é menor demais, hein? Não dá. Isso aí, mas vou pregar aqui, pra gente ver o resultado. Pronto, já pregou. Agora tá medindo ali, pra ver como é que vai ficar. Olha. Tá saindo meia porta ali, ó. É isso aí. Não é só rebater os pregos, né, meuzinho? Agora não é só rebater os pregos, que é o tamanho dos pregos. Ai, que exagero. Mas é o que tinha. É o que tinha, então, e bora. É assim, né? Vamos rebater. Pra poder... É igual você falou aí, como rachou essa daqui, tá vendo? Muito grosso, muito grande. E o que tem é essa mesmo. Pronto, meu povo. Já rebater os pregos. Agora vamos partir pra parte da dobradiça ali. Pronto, meu povo. 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 E aí 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 Mas já tá no lugar na outra é o mesmo processo Pronto, as duas dobradiças colocadas, agora a chapa colocar no lugar. Pronto, meu povo, já tá aqui medindo aqui, ó, direitinho pra colocar do lado de cá. Fixar ela aqui na poeta, evitar dos sapos e o processo aqui não é brinquedo não. Morar em sítio é bom, é bom, mas tem que ter as precauções, porque os bichos ao invés de ir pro mato, aí eles vêm se proteger aqui dentro de casa. Por isso que o cômodo que a gente mora ali é tudo vedado, pra não entrar nada. Não vou deixar nenhuma aberturinha. Vai aprumar direitinho aqui pra depois a gente pregar, aí quando for pregar eu volto. Ela tá colocando aqui a parte de dentro da dobradiça aqui, ela tá prendendo. Tá prendendo aqui. Tá prendendo aqui. lota. wenta. A rã. 갔a. A rã já tem porta no lugar, pensando em quê? É só terminar de Parafusar E fica tudo certo Pronto, meu cobre Porta no lugar Colocado aqui um ferrolinho A mozinha está ali fazendo A entrada ali Com o ferrolinho ali Conforme ele fecha aqui Tem que ter um lugarzinho para ele encaixar lá Colocou uma madeirinha ali Para poder segurar a porta Está quase, 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 quase terminando Essa etapa de serviço aqui Pelo lado de fora a gente vai fechar É, vai colocar alguma coisinha ali Para poder não ficar esse espaço aí É isso aí, meu cobre É isso aí Por aqui ele não passa É, por aí não passa E vai ter outra madeirinha dessa daqui É Aqui, no outro lado No outro lado Colocar Não, exatamente agora Tem outra coisa também para fazer Que é assim, você vai fazendo uma Mas sempre tem outra Esperando É isso aí É isso aí É isso aí Porta, beleza Aplumada Beleza Beleza Isso aí Isso aí Aqui Atracalada Digo para vocês Se fazer uma porta assim Lixar bem lixadinha Né As tábuas tudo Já comprar para isso mesmo, né Fazer, lixar bem lixadinha Mandar aparelhar E depois É As tábuas já aparelhadas É Depois já Aí passar a seladora Tudo certinho Passar uma tinta Ou um verniz Fica bem feita Fica bem Bem legal Então agora é só arrumar O que é parte de baixo aqui Vamos arrumar aqui Para não ficar essa brecha aqui Buraco aqui Simbora É, meu cobre Chegou a hora do almoço E vamos comer alguma coisa Mas aí o fogo ainda tá apagado Não tem coisa assim ainda não Vamos fazer A panela vazia A panela vazia E a barriga também Assim vamos Cuidar de fazer um comer aqui O negócio aqui Tá vendo Terminei Dei o acabamento ali Vou ter uma terra mesmo Aí pronto Ficou no jeito Rapaz É um negocinho de nada Mas pense Num negocinho Que Você mede daqui Mede de lá Acorda aqui Acorda ali E a hora vai passando Não é brinquedo não Mas vamos embora Cuidar de se comer Bom, meu cobre Pelo menos O fogo tá pegando Mas ele não tá muito bom não Só tem água aqui dentro Brinquedo não, meu cobre Ó, meu cobre Tá melhorando aqui o negócio É, meu cobre Fazer aqui uma polentinha Hoje mudar um pouquinho De arroz Feijão Salada Essas coisas Fazer o Hoje uma polentinha Pra gente comer com essa Carne aqui De Feita de molho E assim vai E sai, meu cobre Vem embora Vamos afiar os dentes aqui Olha É, meu cobre Tá começando a engrossar E você acha assim Não vai dar certo Porque Começa a aparecer um monte de calombo Mas É só continuar mexendo E fica tudo certinho Baixar aqui o fogo É, tá aqui agora Não precisa mexer pra dar nada Tem que baixar o fogo Pra baixar o fogo Você tem que ir tirando os botão Não vira o botão não Tira, né Tem que tirar os botão O fogo tá bem aqui não E o vento tá bem não Agora é só tampar Deixar aí por alguns minutos Aí depois você volta É só tampar Deixa por alguns minutos aí tampadinha Aí cozinhando Depois você volta Dar mais uma mexida Quando tiver quase boa Esquenta a mistura Aí sim, né É É, meu cobre As panela continuam ainda aqui no fogo Opa Olha Agora vai, hein Agora vai Olha 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 a polentinha da hora Quem gosta de polenta Maravilha, hein É, meu cobre De vez em quando A gente toma polentinha Sai um pouco do tradicional Arroz e feijão Bom dia Bom dia Que negócio Ah Ó Ó Tá bom Aqui a carne também Já tá aqui Fervendo também Com o calor que tá fazendo Com o calor que tá fazendo Colenta quente Carne quente É, meu cobre É isso aí É isso aí, meu cobre Vamos arrochar por aqui, ó Que a barriga tá Chegando comida Já tá grudando nas costas, né Muzinho Grudando nas costas Não só nas costas, né Mas no corpo inteiro Tá bom Tampar aqui a A chama do fogão E vamos Almoçar É isso aí, meu cobre Vamos almoçar Simbora pra cá Vamos simbora comer Opa, meu cobre Agora o negócio vai, hein Agora o negócio vai Mas Olha, hein Tá bom É, meu cobre É, pimentinha Não pode faltar, né Pra quem gosta de pimenta Tá aqui uma pimentinha Daquela retada Eu até gosto de pimenta Mas não Parde Parde comigo Não rola, não É isso aí, meu povo Com essa verdadeira delícia A gente se despede de vocês, né Muito obrigado Por ficar com a gente até aqui Que Deus abençoe vocês E até O próximo vídeo Até amanhã Se o nosso bom Deus nos permitir Tchau, meu povo Tchau, meu povo Até amanhã Tchau, meu povo Tchau, meu povo Tchau, meu povo Tchau, meu povo Tchau, meu povo